Bom, agora o mundo dos negócios. Nessa segunda-feira, a Itaúsa, a empresa que controla o Banco Itaú, apresenta os resultados do segundo trimestre. E a gente recebe aqui nos estúdios o nosso comentarista de business, o Bruno Mer, mais uma vez aqui conosco, ele já esteve aqui mais cedo. O Bruno, na semana passada a gente até falava, né, você trouxe todos os balanços dos bancos, os grandes bancos que continuam com lucros muito altos, agora esse novo resultado. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom, a Itaúsa, na verdade, é a holding que controla o Banco Itaú, controla outras empresas, tem a Alpargatas, por exemplo, dona das Havaianas, tem empresa de saneamento, e é uma empresa que vai apresentar os resultados depois do fechamento da Bolsa Brasileira nesta segunda-feira. Chama atenção porque a ação é uma cridinha dos brasileiros no quesito volume de pessoas físicas que investem nessa ação. Tem mais de um milhão de acionistas, empresas e pessoas físicas, localizadas em 90% dos estados brasileiros. A expectativa do resultado é boa, porque a joia da Itaúsa e o maior investimento é o Banco Itaú, que já apresentou os seus resultados na semana passada. O maior banco privado do país teve um lucro de R$ 7,679 bilhões no segundo trimestre. A gente está falando aí de uma alta de 17,4%, maior do que o registrado no mesmo período em 2021. E aí, como você bem lembrou, Tiago, os quatro maiores bancos do país listados na Bolsa, eu estou falando de Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, encerraram o segundo trimestre com lucro de R$ 26,6 bilhões, uma alta de 20,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O Banco Destaque ficou para a instituição financeira mais antiga do país, fundada em 1808, que é o Banco do Brasil. A estatal aí teve o sexto trimestre, recorde de lucro, com ganhos de R$ 7,8 bilhões, uma alta aí de 54,8% em três meses. Realmente é um recorde e cada vez mais aumentam os lucros. Eu te pergunto, muita gente deve se perguntar, por que esses bancos têm lucros astronômicos? E a média de 20%? Alguns vão mais ou vão menos, mas a média de 20%. A média de 20%, exatamente. Bradesco foi todos acima, em curioso, todos acima de dois dígitos, acima de 10%, mas aí você tem a estatal, o Banco do Brasil, com 54,8% de acréscimo. Agora, os resultados dos bancões nos últimos três meses foram marcados, em geral, pelo crescimento das carteiras de crédito, turbinada pelo consumo das famílias. Os números mostraram que cartões de crédito, cheque especial e outras linhas de financiamento ganharam força. Alguns bancos, como o Banco do Brasil, chegaram a revisar as projeções do lucro no ano passado para cima, né, depois do resultado. Agora, uma das explicações para esses resultados, bem acima do esperado pelo mercado, foi dito pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dias atrás. Ele disse que os bancos não perderam dinheiro com o PIX, né, o PIX um sucesso nacional. O Campos Neto prometeu, inclusive, apresentar um estudo, em algum momento, para mostrar que o PIX fez um efeito reverso. Ele, de fato, tirou o dinheiro dos bancos no quesito transferência com TED. Mas, do outro lado, o PIX é responsável pela abertura de novas contas e no aumento da realização de transações eletrônicas. Ou seja, de certa forma, ele aumenta aí o lucro por um efeito reverso com o lucro dos bancos. E outro avanço também que a gente pode tirar como conclusão é esse avanço das fintechs. Elas aumentam o número de clientes, mas não têm abalado os ganhos dos bancos tradicionais. E nessa segunda-feira, Tiago, depois do fechamento do mercado, da B3, vai sair também o resultado do Numenk, que sempre é muito aguardado também. É uma empresa que tem apresentado muito prejuízo. A gente está na expectativa aí desses resultados. Amanhã a gente fala sobre eles. Com certeza. Estaremos te esperando. Um bom trabalho, Bruno. Valeu. Até.